Coco com cebola, cebola com chocolate, menta com gengibre é fácil, arroz, arroz de menta. Esse vídeo é pra lembrar você de misturar aqueles sabores ousados. Quantas vezes você errou até acertar? Muitas, né? Porque essa é uma lei da vida. Você primeiro falha miseravelmente até conseguir aquilo que você queria. Quantos chutes ao gol pra dar um gol? Pergunta aí. Pra dar mil gols, quantos chutes ao gol? Quem faz muita coisa, erra muita coisa, quanta crepioca incomível, incomestível, incomível eu fiz até fazer a melhor crepioca do mundo. Ou a melhor pipoca com queijo que você vai comer na sua vida. Quanta pipoca queimada? Quanto queijo queimado? Geralmente, geralmente as pessoas... Geralmente as pessoas... Olha, eu vou errando, né? Geralmente as pessoas falam que eu sou muito inovadora e muito criativa. Mas é porque eu não tenho medo de ousar mesmo. Literalmente, eu me ferro a maioria das vezes. É que as pessoas tendem a gravar o que a gente fez de bom, graças a Deus, né? Porque também você ousar com uma coisa que você já sabe que vai dar certo não vale, entendeu? Tipo, você não pode arriscar com uma coisa que você já sabe mais ou menos que vai funcionar. Então não é um risco real. Só é um risco se você realmente não tem um precedente. Você não sabe. Aquilo não foi aplicado daquela forma, naquele contexto. O que acontece muito? Eu tenho muitos clientes que na hora que eu vou fazer um roteiro pra eles, eles pegam inovação. Inovação tá no briefing. Pesquiso, me debato, faço um troço que nunca aquela empresa viu daquele jeito, daquele formato, pá. Chega lá pro cliente e ele fala, Cadê o palestrante motivacional no e-mail? Ele quer tudo do mais careta convencional que ele já sabe o resultado que vai gerar. Porque não é um valor pra ele. Inovar não é um valor pra ele. Ele não vai errar pra esse tapioca pra comer uma certa. Ai, Chirinho, mas as empresas não podem errar porque é muito dinheiro envolvido e os funcionários e a vida... Tem um monte de empresa aí errando pra acertar. Aliás, errando muito. E acertando. E quando elas acertam, elas compensam. O que não dá é pra gente querer inovar sem inovar. Querer arriscar sem arriscar. Querer conquistar sem gastar, sem investir na conquista. Então pense que errar é bom mesmo. Se você não errar, você não vai descobrir uma nova maneira. Claro que a gente não quer errar, mas se você deixar tudo redondinho pra não errar, significa que você já tá indo por um caminho que os outros foram. Esse é o desafio de hoje. Comer coisas que você não está acostumado. Ou pelo menos combinações que você não faria. E tem dúvida real se aquilo fica bom. Não vai numa coisa que você já sabe que vai ficar bom. Tipo, chocolate com coco, não?